Será que você afasta as pessoas ao seu redor? Você conhece alguém que você não gosta de estar perto? Conhece? Deixa aqui pra mim nos comentários, eu conheço. Eu, Gislene, esquerdo, conheço. Mas será que você tem alguns comportamentos que afastam as pessoas de você? É isso que nós vamos descobrir agora no episódio de hoje. Vem comigo! Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. E já chega chegando no like, é a sua primeira vez no canal e inscreva-se porque aqui tem mais de 500 vídeos gratuitos pro seu desenvolvimento. E hoje em especial eu quero falar pra você de comportamentos que podem repelir as pessoas da sua vida. E não é aquelas pessoas que você não quer, porque tem gente que a gente não quer conviver, que não agrega, que não faz bem. E tudo bem, mas tem pessoas que você quer ter perto, mas às vezes você tem alguns comportamentos que geram o efeito contrário. E eu vou falar pra você de três comportamentos. Fica ligado pra saber qual deles você comete pra você poder melhorar. Primeiro comportamento é você reclamar. Reclamação afasta as pessoas. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que reclama. Tá bom, Gi, mas todo mundo reclama um pouquinho. Ok, mas será que você reclama muito? Se você reclama muito, começa a prestar atenção. Tá trânsito, você reclama. Tá chovendo, você reclama. O almoço demorou, você reclama. O ar-condicionado tá muito frio, você reclama. O ar-condicionado quebrou, você reclama. Sabe assim, essas pequenas coisinhas do dia a dia? Se você estiver reclamando muito, cuidado porque você está afastando as pessoas ao seu redor. E às vezes você está afastando as pessoas que você mais ama. Segundo comportamento é você não cuidar da sua higiene. Coisas básicas da sua unha, da sua barba, do seu cabelo. Da roupa que você usa, se tá limpa, se tá cheirosa ou não. Ô Gi, mas isso é básico, né? Não, não é básico não. Pensa aí, às vezes você já trabalhou com alguém que não se cuidava muito, sabe? Que tinha um escravo craquelento assim na cara. Sabe, caspa caindo da cabeça. Aquela cera saindo da orelha. Que nojo. Mas é, você precisa cuidar de você. Porque isso definitivamente afasta as pessoas. Será que você não está meio fedido? Cuida de você. Será que você não está abafudo? Presta atenção. Terceiro comportamento que afasta as pessoas é você não está bem com você mesmo. Quando a sua autoestima tá baixa, quando a sua autoestima tá sota errada, você afasta as pessoas. Por quê? Eu já falei em outros episódios, inclusive no final desse de hoje. Eu vou deixar vários vídeos sugeridos pra você aprofundar sobre isso. Mas quando você tá bem, vaza pelos poros. Quando você tá mal, vaza pelos poros. E gente, vaza online. Às vezes a pessoa não consegue um trabalho, não consegue um relacionamento. Nada vai pra frente porque ela não tá internamente bem. Então presta atenção nessas três dicas. E muda o seu comportamento. Entra em ação. Você precisa sonhar? Sim. Mas você precisa entrar em ação. Então esse canal aqui, ele é justamente pra isso. Inclusive, compartilhe essa dica. Pega o link desse vídeo, manda nos grupos do WhatsApp que você está. Ah, eu também tô em vários. Você também. Manda pra esses grupos porque alguém vai ser impactado por essa mensagem. Combinado? Tá aqui, ó. Sugestão de outros vídeos pra você. Se você não estiver vendo aqui do lado, eu vou deixar na descrição. Mas aproveita porque aqui tem um monte de conhecimento pra você se desenvolver. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.